Você ficou em mim, dentro de minha alma Feito uma tempestade que nunca se acalma O amor que me pegou de um jeito inesperado Teu nome é um grito preso na garganta Vestida, acompanhada, parecendo santa E eu querendo ser quem está do seu lado Será do jeito que você quiser, assim será Mesmo que toda vida tenha que esperar Eu ficarei guardado nesse sentimento Vou te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido E estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Vou te amar assim Desejo a sua boca sem poder beijá-la Desejo a sua pele sem poder tocá-la Me queimo de vontade em cada madrugada Posso te amar assim Será do jeito que você quiser, assim será Mesmo que toda vida tenha que esperar Eu ficarei guardado nesse sentimento Vou te amar assim Vou te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Vou te amar assim Desejo a sua boca sem poder beijá-la Desejo a sua pele sem poder tocá-la Me queimo de vontade em cada madrugada Vou te amar assim Vou te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Vou te amar assim Desejo a sua boca sem poder beijá-la Desejo a sua pele sem poder tocá-la Me queimo de vontade em cada madrugada Vou te amar assim É bom demais! É ao viver! É show! É show! É show! É show! É show! É show! É show!